Tiago, cara, você acabou de dizer uma coisa muito importante. Você falou que os empreendedores brasileiros estão melhores educados, melhor preparados. E você, Pierre, você dedica isso a o quê, cara? Em que momento nós estamos vivendo? Eu dedico isso a muitas iniciativas, mas especialmente, e o importante também, é o que você está fazendo aqui com o Papo com o Anjo. Você está trazendo informações, trazendo conhecimento, dando transparência para como funciona todo o processo de investimento do Anjo, para que os empreendedores se preparem para receber investimento. Essa é uma parte. A outra é que tem vários cursos, vários conteúdos online hoje, até gratuitos, que permitem que alguém lá no Acre, ou lá em Roraima, ou lá em Florianópolis, possa acessar e ter conhecimento sem ter que se deslocar. Entendi. O EAD, os EADs por aí, o Sebrae tem feito um trabalho incrível também nesse sentido, de ajudar, de levar informação a todo mundo, os escritórios regionais, muito legal. E também o programa O Anjo Investidor, que está na Rede TV e aqui na Jovem Pan, todas as quartas-feiras, um episódio novo, e a gente efetivamente mostra como tudo funciona na prática, como é que se realiza o investimento e como é que o empreendedor tem que se preparar. Então, acho que um conjunto da coisa faz exatamente o que você está dizendo, né, Tiago? O ecossistema muito melhor preparado, juntando com o momento do Brasil, juntando com o momento do mundo, que não tem muita opção de investimento no mundo, juros baixos. Por isso, eu acredito que daqui para frente vai ser ainda melhor. Então, vamos lá. Você que está aqui, está nos ouvindo, está querendo um investimento, está querendo dinheiro para o seu projeto. É qualquer projeto que pode receber dinheiro? Qualquer projeto pode chegar a vocês e dizer assim, ei, investe em mim. Como é que funciona com você, Pierre? Eu acho que os anjos, os investidores um pouquinho mais estruturados, mais preparados, têm uma tese de investimento, né? Define claramente onde, como vou investir, em que estágio. E o que não quer também, né? E, geralmente, de uma forma que traga o Smart Money, né? O nome do seu livro também, que traga inteligência, traga valor agregado para as empresas, para as startups. Não adianta só investir. O investidor financeiro puro, ele tende a assumir, porque cada vez mais o empreendedor vai buscar pessoas que agregam não só capital, mas mais que isso, a inteligência, a experiência e o know-how para ajudar as startups a crescerem. Ou seja, o cara que só quer dinheiro, não adianta procurar, né? Ele tem que procurar o dinheiro inteligente, que é mais do que o próprio dinheiro, né? Agora, vamos lá. Tchau, tchau.